A primeira leitura é de Gênesis, capítulo 1, versículos do 1 até o capítulo 2, versículo 2. Leitura do livro do Gênesis No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou dia, e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam embaixo, das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo o dia. Deus disse, juntem-se as águas que estão debaixo do céu, num só lugar, e apareça o solo enxuto. E assim se fez. Ao solo enxuto, Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. Deus disse, a terra faça brotar vegetação e plantas, que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto, segundo a sua espécie. Que tenham negue a sua semente sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas, que trazem semente, segundo a sua espécie. E árvores que dão fruto, tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse, façam-se luseiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Que sirvam de sinais, para marcar as festas, os dias e os anos. E que resplandeçam no firmamento do céu, e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luseiros, o luseiro maior, para presidir o dia, e o luseiro menor, para presidir a noite, e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu, para nomear a terra, para presidir ao dia e à noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom, e houve uma tarde, e uma manhã, quarto dia. Deus disse, fervim em as águas de seres animados de vida, e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos, e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom, e Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde, e uma manhã, quinto dia. Deus disse, produza a terra, seres vivos, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez, Deus fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis do solo, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, e multiplicai-vos, enchei a terra, e submetei-a, dominais sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse, eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez, e Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim, foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo responsorial é o salmo 103. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. A terra, vós firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando-o entre as montanhas. À suas margens, vem morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. De vossa casa, as montanhas irrigais, com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazeis crescer os verdes pastos para o gado, e as plantas que são úteis para o homem. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria, em todas elas, encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Segunda leitura Gênesis, capítulo 22, versículos do 1 ao 9, e do 10 ao 13, e do 15 ao 18. Leitura do livro do Gênesis Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova, chamando-o, disse, Abraão E eme respondeu, aqui estou. E Deus disse, toma teu filho único, Isaac, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre o monte, que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, Colocou a lenha em cima, amarrou o filho, e o pôs sobre a lenha, em cima do altar. Depois, estendeu a mão, empunhando a faca, para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo, Abraão, Abraão, ele respondeu, aqui estou. E o anjo lhe disse, não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Abraão, agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro, preso num espinheiro, pelos chifres. Foi buscá-lo, e ofereceu-o, em holocausto, no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu, e lhe disse, Juro por mim mesmo, orá com o do Senhor. Uma vez que agiste deste modo, e não me recusaste teu filho único, Eu te abençoarei, e tornarei tão numerosa a tua descendência, como as estrelas do céu, e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Palavra do Senhor, graças a Deus Salmo responsorial, é o Salmo 15 Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Terceira leitura Êxodo, capítulo 14, versículo 15, até o capítulo 15, versículo 1 Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés, Por que clamas a mim por socorro? Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó, e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então, o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para de trás deles, e com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava na frente, colocou-se atrás, inserindo-se entre os acampamentos dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles, a nuvem era tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite, o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muranha à direita e à esquerda. Os egípcios fizeram-se a perseguir-nos, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar, desde a coluna de fogo e da nuvem, sobre as tropas egípcias, e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios, Fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles, contra nós. O Senhor disse a Moisés, Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os finhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhe formavam uma muralha, à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor, e teve fé no Senhor, e em Moisés, seu servo. Então, Moisés e os filhos de Israel, cantaram ao Senhor, este cântico. Cantemos ao Senhor, que fez brinhar a sua glória. Ao Senhor, quero cantar, pois fez brinhar a sua glória. precipitou no mar vermelho, o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força, é a razão do meu cantar, pois foi ele, neste dia, para mim, libertação. Ele é meu Deus, e eu o louvarei. Deus de meu Pai, eu o honrarei. O Senhor é um Deus guerreiro, o Seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó, jogou no mar, seus melhores capitães, afogou no mar vermelho. Afundaram como pedras, e as ondas os cobriram. Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Vosso povo, levareis e o plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Quarta leitura Romanos, capítulo 6, versículos do 3 ao 11 Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo, na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se formos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, a quem que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas, aquele que vive, é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho é de Marcos, capítulo 16, versículos do 1 ao 7. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. e bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si, quem roará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. entraram então no túmulo e viram um jovem, sentado ao lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhes disse, não vos assusteis, vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vê de o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele irá à vossa frente, na galiléia. Lá, vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A reflexão é de Santo Amadeu de Lausana. Por ti, ele saiu, vitorioso, do inferno. Como diz Salomão, há um tempo para a tristeza e um tempo para a alegria. A tristeza passou, chegou o tempo da alegria, da verdadeira alegria. que provém da ressurreição de Cristo. Por ti, ele saiu, vitorioso, do inferno. Destruiu as portas de bronze, rompeu das barras de ferro, apoderou-se da fortaleza do inferno, esmagou a cabeça do dragão. Fez de teus inimigos, uma carnificina imensa, lançando na fossa, príncipe dos infernos, matou a morte, e a acorrentou o autor da morte. Em seguida, retirou os seus das trevas, e rompeu-lhes as cadeias, chamando as almas de todos os justos, que caminham à luz do seu rosto, exultando no seu nome. Estas almas foram exaltadas na sua justiça, elas que tinham sido huminhadas pelas suas injustiças. O Senhor Jesus desceu sozinho aos infernos, como havia cantado Davi em seu nome, por Ani, passo incólume. Esteve sozinho à entrada, mas muito acompanhado à saída, pois levava consigo numerosos milhares de santos. Tendo caído à terra e morrido, produziu muito fruto. Deixou-se cair como semente, para fazer a conheita do gênero humano. Sim, mortos para o pecado em nós próprios, na fonte batismal. Nós reconhecemos a Cristo, pelo banho da regeneração, a fim de vivermos para aquele que morreu por todos. Como diz o apóstolo, Vós, que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos dele. De uma única semente provém, pois, uma colheita abundante. É também sobre ele que o apóstolo afirma. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu o nome, que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Cristo todo joelho se dobre na terra e nos abismos. Sim, os infernos dobram o joelho de Antidene por temor, a terra por ter sido resgatada e os céus de felicidade.